Família, o maninho tá vindo. O maninho tá vindo, vou deixar o carro ligado já. Deus tá com nós. Vou pagar na mesma pedra, família. Vou pagar na mesma pedra. E aí, irmãozão? Meu dinheiro. Tá com o Pix aí? Qual que é o teu Pix? Qual que é o teu Pix? Você pagava a Pista ou o teu Pix? Pão, passa o teu Pix. Passa o teu Pix? Tem que ser no Pix, cara? Você acha que eu ando com dinheiro? Hoje em dia ninguém anda com dinheiro. Deixa eu me lembrar como é que é. É... 4x7. Pô, não tem coisa melhor eu pagar com a mesma moeda. Tá aliadoido? Que família. Eu pago a metade. E agora que eu não tenho dinheiro. Vou ter que gastar com o pneu lá. Vou ter que comprar um pneu, tá ligado? E a metade... Não, garantei a minha palavra. Você pode vir me cortar outro pneu, se eu não te pagar. Então, pai, dá uma coisa que tu sabe de que tu manda, mano. Só a minha palavra, ô mano. Só a minha palavra, cara. Então, beleza. Mais fora, mano. Então, 1.800. 1.800. 1.500 agora, mano. Mesmo preço do que você fez no meu pneu, tá? 1.500? Tu pegou melhor 1.500. Vai embora, louco. Ó, é dia 20. Dia 23 que eu recebo e te pago. 23 até meio-dia, então. Senão eu vou vir aqui na tua casa e for outro pneu. Pode ser assim? Pode. Demorou? Não fechou. Aperta a minha mão. Se tu não empagar vai ser pior, mano. Vai empagar. Vou te empagar, mano. Se eu não te empagar, você pode vir e curar mais um pneu ali. Então, beleza. Tá bom? Faz pizza aí. Deu boa, deu boa, deu boa, família. Aquele pneu não custa nem a metade do que um pneu da Ford Hyundai vale, galera. 1.500. O pneu daquele vale 300, mais ou menos. Novo. Tinha que furar os quatro, galera. Ó o seguinte. Vamos até ali em casa, te pago no dinheiro? Eu vou te falar tudo em dinheiro. Não, vamos. Porque aqui, ó. Você viu? Tô menos 900. Aqui, ó. Tô menos 900. Você viu? Tá nítido. Vai dar quanto dinheiro? 1.500, sem dinheiro. 1.500? Ou vamos no caixa ali também. Eu já te dou 2 mil. Não, não pode ser. Segue, me segue que o teu carro é ruim. Beleza. E aí? Hã? Apagou com a mesma pedra, irmão. E aí? E aí? Vai fazer o que agora? Cortei, cortei, pai. Ei. Fica esperto, hein? Você vinha abacalhar comigo, tu vai ver, hein? Vai ver. Vem aqui, então. Vem aqui. Apagou com a mesma pedra, Otário. Vamos vazar, galera. Vamos dar no pé, senão ele vai vir atrás de mim. Corre, Alex, corre, Alex, corre, Alex, corre, Alex. Cortou? Vamos dar no pé. Cortou mesmo? Deu certo? Ficotei, ó. Ficotei. Gravou? Partiu no meio do meu. É pra você ver, ó. É pra você não se meter com nós. Atrasse na veia, irmão. Vamos passar por lá ainda, dando risada? Vamos. Só que não pela rua, vamos passar pela outra rua. Vamos fazer o seguinte, ó. Segura a câmera aqui. Tá aqui, tá aqui. Vamos voltar aqui melhor. Vou dar uma récara. Vamos zoar com a cara dele agora, cara. Camarilha no merdinha, velho. Claro, pô. Merdinha. Tire-se o drone agora, né, pai? Boa. Vamos pegar. O drone tá aí. Uma volta aqui por trás, família, da rua. E eu vou enfiar a caminhonete aqui, ó. Nesse terreno baldio aqui, ó. Vamos enfiar aqui, Alex, a caminhonete. Nem que estoure um pneu. Eu já tô na merda, né? Cair um buraco aí. É, o problema é estourar um pneu aí. É cheio de coisarada aqui. Vamos entrar aqui, Alex, ó. Nesse terreno baldio aqui. Já liga o drone aí, tira as travinhas dele. Já tô tudo arrumando aqui. A torcida vai não acertar aqui. Não, tá aqui tá de boa. Aqui tem uns bagulho ali, família. Vai acertar aqui na caminhonete, é dois toques. Acho que daqui o drone vai lá de boa. Vamos lá, família. Vamos ver. Ele deve estar trocando o pneu ainda. Bom, eu vou fazer o seguinte, família. A gente veio, deu a volta com a caminhonete. Só que assim, Alex, eu não vou passar ali por frente. Eu vou lá por trás lá, ó, onde a gente foi já hoje, tá ligado? Aham. E eu vou sair atrás dele. Ele tá bem aqui atrás, ó, família. Olha ele ali, ó. Aí eu não vou com o drone reto em nós pra não entregar nessa posição. Mas ele tá trocando o pneu. Ele já vai baixar o drone aqui, ó. Você que já percebeu? Esse é o drone geral, velho. Olha, ele já viu o drone, pai. Você viu? Olha lá, tá com pedra. Já viu o drone, pai. Viu, velho. Nunca vai acertar. O drone tá baita alto. Que carro é aquele que ele tem, Alex? Que o quê? Que carro é esse ali? Tem um Onix, eu acho, cara. Tem um Onix, né? Tem que cuidar pra não bater no fio. Olha o pneu desencortado ali, cara. Você viu? Partiu o pneu no meio, cara. Mano, quanto que é um pneu desse? Também é um milão? Não. Paga na mão a pedra, cara. O cara quer fazer mal pros outros, paga na mão a pedra. Porra, se eu pudesse cortar os quatro, velho. Só que não deu tempo, velho. Não deu tempo, pai. Não deu? Você é muito Nutella, né, Alex? Nossa, velho. Você é muito Nutella. Olha que eu furei o pneu, fez uma barulheira, cara. Eu pensei, ô, o cara vai escutar e eu tô flascado, velho. Porra. Começou a despeidar tudo o pneu, velho. Melhor, velho. Olha lá. Foda-mode. Ele quer pegar os bagulhos, mano. Imagina a cara dele dele. Mano, não dá pra ter dó, não, pai. Não, velho. Porque ele não tem dó de nós, não. Sai fora, velho. Baixa na cara dele, se for. Não, daí eu vou derrubar o drone, pô. Olha ali, ó. Ele tá trocando pneu ainda, ó. Puta, cara, velho. Não, tem que me deixar sofrer, cara. Olha lá, olha lá. Mano, ele tá nesse batendo, velho. Olha a cara dele, cara. Tá, pega o focinho direto. Ele terminou de trocar. Segura a câmera aí. Vem, vem, na bolinha aqui. Deixa eu pousar o drone, pera aí. Deixa eu trazer o drone. Não, vamos ver pra onde ele vai, pera aí. Vamos ver, vamos ver. Ó, tá tentando jogar pedra no drone, ó. O drone tá lá em cima, família. Não tem como pegar. É que eu tô esperando pra cá, velho. Ele tá confundido. A gente veio lá pela rua de trás, família. Encostou aqui atrás, ó. Ele não tá vendo da onde o drone veio, cara. Então ele tá meio perdido ainda, olha. Tá uma caminhonete parecida com o do Jorge ali, não viu? Aham. Tá isso fora. Será que é o Jorge? Não deve ser, né? Parece ser, né, mano? Será que é o Jorge ali? Será, velho? Vai ser o Jorge, mano. Parece ser ele, mano. Não tem como pegar, cara. Ué, bem igual, velho. Bem dente a caminhonete dele. Mas bem igualzinho, né, cara? Aham. Ah, vai demorar, Alex. Melhor não vazar. Pegue a câmera e vamos vazar. Vamos vazar. Antes que... Na verdade, deixa eu trazer o drone de novo. Você pega lá e nós vazar. Ó, nós estamos ali, família. Ali nós aí. Vamos. Pô, estamos ali perto, né, cara? Pega lá o drone. Vamos vazar. Vamos vazar, vamos vazar. Ó, Alex, entra. Joga, guarda o drone rapidão. É o Jorge. Ô, Jorge, tu passou ali? Clica uma vez e pressiona, pô. Tu passou ali? Cortei o pneu do carro do marinheiro. Aquele ali era o marinheiro? Era, não viu ele trocando o pneu ali? Você passou por frente dele, caralho? Sério? Eu vou meter o pé antes que ele vem aqui. Me segue, hein? Vamos, Alex. Vamos meter o pé daqui. É o Jorge, né? É o Jorge. Não, ele passou ali. Aquilo ali é o marinheiro, cara. Ele não conhece o marinheiro, eu acho, mano. Não sei. Eu vou meter o pé daqui. Vamos meter o pé, família. Vamos meter o pé daqui. Senão vai sobrar pra nós. Mas pagou na mesma pedra, né, cara? Nossa. Tem coisa melhor, né, cara? Vai ter que me... Ah, eu não gosto de fazer isso, né, Alex? Mas ele mereceu, né, cara? Vamos meter o pé. Tchau, obrigado. Ihu! Dei, dei, dei. Aqui se faz, aqui se paga, né, pai? É, se mudou é assim. Só que agora, pai, nós temos que ficar esperto. É. Eu também. O bicho é tentado, vai querer vir atrás de nós. Vamos vazar daqui. Vamos vazar. Voltar pra casa, né, que vorte. Viu, velho? Tudo tá roubido pra mim, mano. Isso aí, família, não tenha dó, porque eu não tenho dó, não. O que se faz é que se paga. Se eu vou levar um prejuízo de 1.500, ele vai levar também. Você viu? Ele queria cobrar salário de você, né? Salário porque ele foi mandando embora. Mas cala a boca. Patrulha de salário. É o Max Sproda, rapaz. Eu tava doido. Partiu, família. Vamos pra casa agora, chega de pito. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON